O capítulo 15 apresenta cinco grandes temas. Número 1. O apóstolo Paulo reconhece que não é digno de ser chamado apóstolo, mas ele é apóstolo pelo chamado e pela graça de Deus. Tema número 2. A ressurreição de Cristo foi um evento histórico, testemunhado por muitas pessoas, tanto no aspecto individual, quanto também por grupos. Tema número 3. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, é a garantia de que o plano de salvação pensado por Deus se completará em sua totalidade. Tema número 4. Quando Cristo vier e for tocada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E tema número 6. A volta de Cristo implicará na destruição total e definitiva, a eliminação definitiva da morte. No verso 14, nós aprendemos que a ressurreição de Cristo é essencial à fé cristã. Sabe por quê? Porque se Ele não ressuscitou, não temos nada para crer, não temos nada para anunciar. Graças à providência, porém, este evento é plenamente confiável. Pense nestes quatro fatos. Número 1. Após a sua crucificação, Jesus foi sepultado por José de Arimateia em uma tumba. É um túmulo. Número 2. No domingo após a crucificação, esse túmulo foi encontrado vazio por um grupo de seguidoras de Jesus Cristo. O túmulo vazio é atestado por fontes antigas independentes. Fato número 3. Em diferentes ocasiões e sobre várias circunstâncias, diferentes indivíduos e grupos de pessoas testemunharam aparições de Jesus ressuscitado, levantado da morte. Fato número 4. Os discípulos de Jesus sinceramente acreditaram que Jesus havia ressuscitado dos mortos, não obstante as muitas predisposições que apontavam para o contrário, as muitas circunstâncias, como o fato deles serem, por exemplo, perseguidos e ameaçados por defenderem essa ideia. Amigos, o que nós podemos concluir é o seguinte, a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Cristo, porque Ele ressuscitou para nos mostrar que quem morrer confiando nele ressuscitará para desfrutar a vida eterna. Que maravilha! Pense nisso, cultive a esperança nisso. Que o Senhor abençoe você.